Fala aí pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre o coronavírus em aves. Trinca-ferro pode pegar coronavírus? Primeiro vamos falar um pouco sobre esse coronavírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias e é muito contagiosa. Na área veterinária, os coronavírus são monitorados em aves domésticas há muitos anos, por conta de seu possível impacto na produção e na economia. Em aves silvestres no ambiente natural, essa é uma área de pesquisa relativamente recente. No Brasil, estudos encontraram a circulação de coronavírus tanto em aves migratórias quanto em aves residentes em distintas regiões do país. Apesar de serem aves hospedeiros relativamente comuns do coronavírus, a chance de que o Covid-19 seja transmitido por meio delas é muito remota. Pelos padrões observados, o vírus está se espalhando pelo contato entre os humanos. Mesmo no caso de aves portarem o novo vírus, as chances de contaminação são mínimas, se os criadores observarem as medidas de biossegurança no manejo das aves. A grande probabilidade do Covid-19 ser um vírus de mamíferos. Contudo, mais investigações em campo e testes laboratoriais são necessários para essa comprovação. E a prevenção é a melhor maneira de cuidar da saúde do seu pássaro. Realizar o manejo correto com simples ações. Higienização diária da gaiola do seu pássaro. Troca diária da ração e alimentos. Manter sempre a água limpa do bebedouro. Deixar seu pássaro num lugar limpo e arejado. Evitar ao máximo o contato com outros pássaros. Assim protegendo seu pássaro de qualquer doença. E também vocês se previnam, com cuidado simples. Lavem as mãos. Usem máscaras de proteção adequadamente. Verifiquem sua temperatura regularmente. Evitem grandes multidões. E nunca toquem no seu rosto com as mãos sujas. O coronavírus é de fácil transmissão e pode se disseminar das seguintes formas. Contato com objetos ou superfícies contaminadas. Seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Contato pessoal próximo. Com toque ou aperto de mão. Tosse, espirro, contato com secreções respiratórias. Quais são os sistemas do coronavírus? Febre, espirros, tosse, coriza, falta de ar. O coronavírus pode causar infecções respiratórias desde um simples esfriado até uma pneumonia severa. Isso vai depender de vários fatores como a idade e a imunidade. Se tiverem algum desses sintomas procurem a orientação médica. E o vídeo de hoje é isso pessoal. Se cuidem. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.